Vamos jogar mais um Pick Battle, modo First Strike, mal aí que não tô gravando muito esses dias aí, mas acontece... Primeiro adversário Thiago, ele não está interessado nas integrações, pego eu. Vamos pegar esse Chris... Chris... Droga! Vou pegar esses dois aqui, espero que ele não tenha boss... Tá, mais ou menos, ele tem bastante mulheres e a Charmy. Não vai ser tão fácil assim. Colocar ela, eu tenho quatro, cinco tanques, vamos encher de tanques aqui. Eu ataco primeiro, não tenho skill no Gives, infelizmente. Se o Gives tivesse kill, a Tena tava morta agora. Nossa, seis kill de novo. Incrível. Tá, ele vai ter Ultimates no próximo round, por causa da Mai. Tá, ele vai ter Ultimates no próximo round, por causa da Mai. Então, não tem por que economizar. Ai, ai, não tenho nada bom aqui pra colocar. E meu Gize não quer usar skill. Será que o Yamazaki morre? Espero que sim. Ok. Vamos ver se eu ganho. Nossa, cadê as skills? Não tem! É incrível! Giyones dá bônus da Meiji em gank. E ainda com o adicional da Yuri. E mais deu um crítico aí na sorte. É o fim. Se bem que ele também ganha crítico da Yuri, mas acho que ela não deu skill nenhuma. Eu não lembro de nenhuma skill do meu time. Hum, ele vai pegar a Crisiyori. Crisiyori é o motivo de eu não estar gostando muito do Pic Battle. Porque ele está muito apelado. Simples assim. E eu não estou dando sorte. Ok. Eu preciso dessa... Aqui eu não posso deixar ele pegar. E... Eu quero fazer 4 Souls. Ela é... Snake. Ok. Mas não vamos pegar ela por enquanto. Vamos pegar... King. Ok. Eu tenho 2 tanques. 3. Tiger Soul. Teacula. Wild Bear. A King. E tem essa. Ok. Vamos colocar... O Billy. Então vamos fazer 4 Souls aqui com a... Kasumi, né? Então... Ela é... Tiger. Tiger Soul. Snake. Tortoise. Wild Bear. Wild Bear. Isso. Com isso aqui, Kasumi toma 30% damage a menos no primeiro round. Mas eu tenho um problema aqui chamado Crazy Ori. Se o Crazy Ori tiver skill... Ele vai roubar rage dela. E no próximo round ele já vai ter ultimate. Isso que eu temia. Isso significa que eu tenho 2 mortas já no próximo round. Não tem o que fazer. Não tem... Não tem... Não tem nada que eu possa fazer. E tipo... A Kasumi que teria ultimate pra tirar a energia deles, não vai ter. Porque... Subou. Olha lá. Ele... Já levou as duas já. Nada que eu possa fazer. Se ele tiver skill de novo... Vai roubar energia aqui de uma das duas. Provavelmente da Kula. E eu perdi. Se a Kula morrer agora eu perco. Se a Kula morrer agora eu perco. Pelo menos... Não roubou energia. Pelo menos... Não roubou energia. Droga. Eu não esperava ultimate dele. Ah é. Eu lutei com o Billy. Droga. Ah. Eu... Já perdi. Não tem... Não tem como. Eu não tenho dano pra... Pra matar ele de uma vez. Ah... 2, 3, 2, 3, 1. Ah. 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 Tá. Ah. Ah. A minha melhor chance é não matar ninguém agora, se ele morrer, não deu bloco. Agora é o seguinte, se o Kriziori sugar a energia de um dos dois aqui já era, aliás, qualquer um desses dois, o Kizaragi pode sugar a energia também. Esse boneco aqui é ridículo, ele quebrou o jogo. Que honestos, ele vai pegar a Kuligizi, vai ser parada dura isso. Units. 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 Será que eu pego o Saisu só para ele não pegar? Porque ele não comba com o meu Kionestus. Eu acho que ele não tinha Iori nem Orochi. Então, o meu Kionestus não vai começar com o ult no primeiro round. Tiger, Tortoise, Snake, Wild Bear. Um Wild Bear. Um Wild Bear. Não, nunca é bom botar muito boss no começo assim. Então, não чиçando. De essa vez, teria sido bom ter colocado o Guionets. Ok Uau, não morreu Hum, pena Não está nada bom O que eles tem hoje é porque ele matou o boneco e tal Ela vai ter teammate, Geese também Hum, que o Neto não pega fogo então não tinha chance dele É... Tomar... Soul Burning, né Hum, você está disponível? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Hum! 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 é muito bom pra mim. Ele não tem mais lutador, eu acho. Ah, tem um. Vou ter que colocar ele na frente, o outro tá com o teammate já. Cadê a skill do meu unit? Desde o outro jogo, ele não tem skill. Ok, olha lá, nada. Já era. Tá, vamos ficar só pra... Não, já era. Ridículo. Ok, mais uma tentativa. Que honestos. Aí ó, ele vai ter skill em K. Meu Deus. Percula K. Cris Cris. Vamos lá, que honestos. Vamos colocar esse cara aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Shang. Terry. Goal. Que legal. Vamos lá. Vai até ela. Passa! Espinú. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.